No programa Entre Amigos desta semana, Eduardo Prassiano recebe a bailarina Poliana Pontes, a cantora Brenda Joia e a bailarina Mirim, Nicole Lemos, juntamente com sua mãe. Não perca! É neste sábado, às 19h, no canal 180 da Brisa Net. Esta é uma parceria com a TV Câmara de Fortaleza.